Olá pessoal hoje eu trago aqui para o canal o HD externo da marca Seagate de 2TB comprado na Magazine Luiza ele levou seis dias para chegar eu comprei principalmente para armazenar bits do canal porque o meu computador ele tem 1TB já está praticamente cheio então eu resolvi comprar esse HD aqui da Seagate que é uma marca muito conhecida uma marca americana que foi fundada em 1979 ou seja já tem mais de 40 anos no mercado o HD externo ele possui um bom custo-benefício ou seja eu paguei 450 em 2TB e eu vou abrir a caixinha aqui dele aqui veio esse estojo aqui pequeno ele é bem portátil aqui atrás vem o cabo USB 3.0 que tem uma taxa de transmissão de dados mais rápida maior eu vou tirar ele aqui dessa case vou testar o HD ele é bem pequeno cabe na palma da minha mão ele é bem pequeno ele é fino também vou tirar ele daqui desse saquinho Ele possui uma parte em alto relevo da marca SEGATE, tem a parte do conector dele da entrada do cabo, aqui uma parte do cabo é diferente, a opção aqui para conectar o cabo. Aqui vem escrito a marca SEGATE, aqui o estojo, aqui é o cabo dele USB, de um lado é um conector específico e do outro lado é a entrada USB tradicional, o cabo não é muito grande, vou encaixá-lo aqui para ver, é muito portátil esse HD, então ele vai ser basicamente para armazenar meus 20, que ocupa muito espaço, principalmente que eu gravo em 2,7K pela GoPro e agora vou começar a gravar em 4K, ou seja, vou precisar de bastante armazenamento e possivelmente logo logo vou precisar comprar outro desse HDQ, de 2TB no mínimo. aqui a caixa dele, a mãozinha dele, é bem simples de conectar, como eu disse ele possui um aqui, o USB 3.0, que é com alta capacidade de transmissão de dados, o manual acho que é em chinês ou no japonês, algumas partes, em inglês também. portátil pode ser transportado para qualquer lugar, em viagem ou para trabalho. portátil pode ser transportado para qualquer lugar, em viagem ou 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 para qualquer lugar, que essa tentativa Shelby lamanda é um grande força para qualquer lugar e ils possivelmente mesmo para per нагrair WILLIAM com o importante para qualquer lugar.